Pessoal, eu não resisti, resolvi fazer o segundo vídeo. Vou mostrar pra vocês aqui um casal de peixinhos palhaços. Eu passei mais de 30 anos na minha vida, não sabia que existia esse tipo de peixe. Quando eu vi o desenho, como vocês também devem ter assistido, a gente, claro, muitas pessoas que conhecem, já sabiam, mas eu imaginava que era apenas ficção, até o dia que eu pude realmente conhecer a grande engenhariaidade desse peixe aqui maravilhoso, que não tem nada de palhaço. É um peixe raro, exótico, e muito lindo. Papai, ele é palhaço. Ele é conhecido como peixe palhaço, mas ele é muito mais que palhaço, ele é um peixe fantástico. Facilmente a gente mudaria o nome dele. Nossa, ele tá ficando brabo, pai. Ele tá bem brabo porque tá sendo filmado? Não, é porque ele tá brabo com as finões. Então olha só, pessoal, é incrível essa loja aqui, uma loja. Acredito que vocês vão dar maiores lojas desse segmento aí de genvírio, aqui no Norte Catarinense. eles trabalham com vestido de aquários e acessórios para os aquários. Aqui a gente tem águas, águas, né, águas verdadeiras, olha só, claro que você tem um aquário desse, você precisa ter todo um tempo necessário para que você possa cuidar do aquário, possa cuidar do aquário e deixar uma qualidade de vida aí para os peixes, né, para os animais que vão entrar ali dentro. Ele não tem nada melhor do que essa loja aqui, para te fornecer todo o material aí para você poder ter essa qualidade aí, tanto na água como também no cuidados, né. Eu vou deixar na descrição do vídeo esse telefone dele, o endereço, para que vocês possam vir conhecer e adquirir seus produtos aí na loja. Olha só esse peixe aqui, lindíssimo, nunca tinha visto também. Sou muito ruim no seu nome dos peixes, né, com exceção dos dois ali. Olha só que maravilha. É isso aí pessoal, quem gostou do vídeo já curte, já dá um like, compartilha. Tem uma rede social. E quem gostou faz o que é? É isso aí. Um abração meus amigos. Tchau. Tchau. Tchau.